Bom dia, meu amado e minha amada. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã de segunda, o Senhor te diz para não temer, porque Ele já está na sua frente, abrindo todas as portas e caminhos da sua vida e Ele vai te prover. Talvez você esteja passando por momentos de dificuldades financeiras. Você pode estar apreensiva e ansiosa com contas que precisa pagar e você não sabe como fazer porque não tem recursos. Ou você pode estar desempregada se perguntando o que vai ser de mim agora. Saiba que você não entrou neste vídeo por acaso. Foi Deus que te trouxe hoje aqui, porque você precisa ouvir essa mensagem. O Senhor te diz, confia em mim, pois eu sou o Deus da tua providência. E se você me invocar com toda a sua fé e de todo o seu coração, eu farei o milagre da provisão na sua vida. Então, creia nessas palavras e profetize com fé, escrevendo aqui nos comentários. Eu confio no Deus da minha provisão. Repita com fé e escreva. Não olhe para as dificuldades, para as contas, as dívidas. Não olhe para a falta, pois o Deus que você serve é o Deus que transforma o pouco em muito, o Deus que multiplica os teus frutos e o Deus que traz a tua provisão. O Senhor te diz, levanta-te e anda, que eu te ajudarei. Siga em frente, dê o seu melhor e eu farei tudo acontecer para você. Não fique dormindo demais, pois um grande sonho só se realiza quando você tem a coragem de se levantar e ir atrás. Saiba que eu vou estar cuidando de você, porque eu me importo com você. Eu ouvi a sua oração, eu contemplei o seu choro. Eu vi a sua tristeza e eu percebi a sua dor, pois a sua dor também é a minha. Quando você chora, eu choro contigo. Quando você está feliz, eu também estou feliz por você. As suas dores, as suas angústias, tudo o que você sente, eu também sinto contigo, porque eu estou dentro de você. Eu te entreguei o melhor de mim, o meu Espírito Santo, que está dentro de você. Sou eu que te protejo e te guardo. Sou eu que te ajudo nos momentos difíceis e nas horas de aflição. Por isso, não tema que eu te ajudarei. Somente confie em mim, que eu já estou trabalhando em seu favor. Então, profetize com toda a sua fé e escreva. Eu confio no que Deus vai fazer na minha vida. Apenas confia e descansa em Deus. Eu confio no Deus da minha vitória. Porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te diz, acaso não sou eu que faço a tempestade se acalmar. Não sou eu que ordeno os ventos para pararem de soprar. Então não tenha medo, pois toda essa tempestade vai acabar. Apenas confia e descanse em mim. Acalma o teu coração, pois eu estou no controle de tudo. Eu sou o Deus de toda a criação. E antes mesmo de você nascer, eu já sonhei com você. Eu tenho muitos planos reservados para a sua vida. E no tempo certo, todos eles vão se realizar. Apenas faça o seu melhor e confie em mim. Que eu vou estar te sustentando. O inimigo está querendo te enfraquecer. Ele não quer que você escute as minhas palavras. Ele não quer que você ouça a minha voz. Porque ele sabe do que eu sou capaz de fazer na tua vida. Então ele fica tentando te afastar da minha presença. Por isso não pare de orar e não deixe de confiar na minha providência. Pois sou eu que te fortaleço e te ajudo. E sempre que você clamar por mim, eu estarei do seu lado. e te enviarei o socorro que você tanto precisa. A tua vitória já está garantida em Cristo Jesus. E se você crê nessas palavras, profetize com fé, escrevendo aqui nos comentários. eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse da minha bênção. Confia, porque Deus é contigo. Eu tomo posse da minha vitória. porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com molho, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 55, versículo 22 e diz assim Entregue suas preocupações ao Senhor e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Vamos orar para Deus. Pai, em nome de Jesus, eu decido hoje confiar em ti e ir em busca dos meus sonhos e objetivos. Eu decido entregar as minhas preocupações a ti, sabendo que o Senhor já está trabalhando em meu favor e no tempo certo e no tempo certo as tuas promessas vão se realizar em minha vida. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim e está protegendo todos os meus passos. Eu te peço a sabedoria para fazer as melhores escolhas. Eu clamo pelo teu perdão de todos os meus pecados. Ajuda-me, Pai, a ser forte e corajosa e a não desistir diante dos desafios e obstáculos. Ensina-me a te buscar em oração e aumenta a minha fé. Abra todas as portas fechadas, tiro os espinhos e pedras do caminho e me mostre o que a tua vontade quer de mim. Afasta toda a obra do mal, derruba todo o levante do inimigo e me protege com a tua destra da justiça. Abençoa minha casa, Pai, abençoa minha família e derrama tu um som de poder. Esteja comigo, Senhor, em todos os momentos desse dia e me conceda tua vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele e na angústia dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Confia no Deus da tua provisão, pois ele já está agindo em seu favor. Entrega a sua vida para Deus, que ele vai te fortalecer e te dar toda a coragem que você precisa para realizar os seus sonhos. não tenha medo do futuro, apenas siga adiante e confia que Deus vai estar te sustentando. Mantenha a sua fé durante o processo, pois não vai ser fácil, mas Deus está te guardando para você alcançar a tua vitória. Durante a sua caminhada, não desanime, busque refúgio em Deus e estruture os seus pés na rocha firme do Senhor. Os inimigos vão tentar te parar, as circunstâncias irão fazer você duvidar, mas quem te garante é Deus, quem te sustenta é Deus e ele está no controle de tudo. Lembre-se do que o Senhor falou com você nessa oração, e comece o seu dia confiante, pois quem te guarda não dorme e a vitória já é sua pelo sangue de Jesus. E somente se você crer de verdade nessas palavras, profetize com toda sua fé. Eu recebo a minha benção. Confia e escreva com toda sua fé. Eu recebo a minha vitória em nome de Jesus. Inicie essa semana com esse pensamento no seu coração e não deixe que nada te desvie das promessas que o Senhor preparou para você. Aproveite e se inscreva no nosso canal, deixe o seu like no vídeo e abençoe mais pessoas compartilhando essa mensagem e imprima o seu diário de oração que é um mil presente para você. O link está na descrição deste vídeo. E seja um anjo mensageiro da palavra de Deus, tornando-se membro do nosso canal e contribuindo com a nossa missão. E o botão para ser membro está ao lado do botão de se inscrever. que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Deus te abençoe. 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 Amém.